Boa noite. Sabe o que dói? Não é detectar problema de trânsito, é imaginar por que demora tanto para resolver. Há 30 anos, nós sabemos que o anel rodoviário de Belo Horizonte precisa de uma solução. Tanto nele, quanto no entorno, na construção de um rodoanel. E as coisas não acontecem. Há 30 anos, nós sabemos, em definitivo, que essa 381 de Belo Horizonte até João Molevade, para não dizer até Empatinga, tem que ser duplicada. Mas a coisa não anda. Há uns 10 anos, nós temos certeza absoluta de que precisamos ou precisaríamos fazer um túnel cortando a Serra de Garapé para pegar cada entrada da cidade, saída ali 511, 513, da Fernão Dias, e levá-la em cima, depois da entrada de Rio Manso, para acabar com esses acidentes que acontecem em profusão na Serra. Todo dia, toda hora, uma matança danada. Um túnel, coisa mais normal em qualquer lugar grande do mundo. Aí não consegue. Agora, a nossa maior vergonha, embora a gente tenha sofrimento com a Fernão Dias, desde os anos 80, quando começou a duplicação até hoje, na parte, né, Fernão Dias, na parte sul, e a 381 na parte norte, essa que vai para o Espírito Santo, embora a gente tenha sofrimento com o anel e com outras vias, nada se compara a 0,40, que essa via 0,40 arrematou, está faturando pedais, não sei quanto tempo tem, e agora está entregando, dizendo que não deu conta, deixando uma situação calamitosa e inacreditável. Vamos esquecer a encrenca aqui em Sete Lagoas, Neves, Contagem, né, Seasa, que é todo dia. Vamos pensar na 0,40, nesse outro braço que vai para o Rio? Não tem um dia que quem mora em Rio Acima, Raposo, Nova Lima, não tem dificuldade para chegar aqui ao BH Shopping. E não tem um dia que quem mora em Itabirito, Barbacena, Juiz de Fora, ou nesses condomínios como Alphaville, Retiro do Chalé, Retiro das Pedras, um sofre para chegar em casa. É impressionante. Nesta sexta houve mais um acidente grave, perto do posto de pedágio. Ah, o pedágio está funcionando. O trânsito foi engarrafado, senhoras e senhores, a manhã inteira, tanto para quem vinha do Rio, quanto para quem saía de Belo Horizonte, rumo ao Rio de Janeiro. Cinco horas depois do acidente, o trânsito estava parado até aqui no BH Shopping. Gente, é um sofrimento diário, rotineiro, mas a lerdeza da providência para diminuir o sufoco é espantosa. E quando ela vem, vem desse jeito. Agora que estava tudo parecendo que a gente ia ter um viaduto iniciado, no caso aqui do Vetor Sul, fizeram o projeto errado. Agora eles não sabem quando é que vai ter outro para fazer. Ah, papai do céu, nos proteja. Um abraço. E aí